O time do Lyon ainda sonha com acesso à próxima fase da UEFA Europa League, porém a situação não é nada, nada fácil, o time perdeu o primeiro jogo por 3x1 do Besiktas. Situação difícil por lá, situação mais tranquila na Copa da França, vamos encarar o Lens nas quartas de final. Já na Ligue 1, a emoção tá flor da pele porque o PSG tá na nossa cola a um pontinho, mano, haja coração nesse início de reta final. O time do Lyon já tá chegando em campo, a torcida tá no apoio total, 2x0 é o mínimo que a gente precisa fazer pra garantir a próxima vaga, o Besiktas pode perder por até um gol de diferença. E explode, arrebenta, esmurra o botão do like, se tá amando a série desse goleiraço, é só no YouTube, é só no Geração Gamer que tu vai ver emoção de verdade no rumo de goleiro. E vamos tentar, mano, 80% de defesa e é claro o sonho do acesso, bora pra cima, vamos bater os mil likes e se inscrevam se ainda não são inscritos. Começando bem, o time tá indo pro ataque, procurando a jogada ali pro meio da área, o Tolisso cruzou, o Lacazete tava esperando essa. A escalação aí do Lyon tá muito ofensiva, olha só, o Tolisso, o Cade e também o Lacazete, os três ali no ataque. Tem mais uma jogada, opa, olha o tapa, Lacazete, Lacazete comeu mosca no lance. E o toque vem, cadê o Eri, pro Lacazete, golaço, gol do Lyon, Lacazete o artilheiro. Bota o time de volta na briga, bota o time no sonho, a torcida vai empurrando, o Lacazete mete uma pancada, a bola toca no travessão, quica já dentro do gol, estufa as redes do goleirão do Besiktas que nada pôde fazer. Vamos que dá, hein, vamos que dá. Mais uma jogada, agora é o Besiktas, chute no meio, encaixa aí tranquilinho o AZ e vamos sair lá, o AZ Júnior. Sai pela direita mesmo que o time tá jogando melhor por ali, cadê o Eri, tá aparecendo bastante, o Lacazete nem se fala. Olha o Tolisso, já esticou no cadê o Eri, vamos correr, vamos que dá, quem sabe agora. O tapa mais atrás, aí na frente, Lacazete não chuta, toca a tabela, Tolisso sozinho. Gol do Lyon, Tolisso, Tolisso faz o segundo e é o resultado que nos favorece. Nesse instante o Lyon, rapidinho daquele jeitinho ainda na primeira etapa, vai garantindo a recuperada e o acesso à próxima fase. Tem mais uma jogada, tem mais uma descida aí do Lyon, quem sabe nessa batida, uma paulada, o goleiro pega no rebote. Ainda sai de soco e salva, grande momento do goleirão deles, mas o Besiktas não consegue sair, o Lyon vai amassando, macetando, esmagando. Vem pro terceiro, agora, agora, agora vai, cadê o Eri? Gol do Lyon, é dos Leões de Paris, o Lyon faz o terceiro, o Lyon esmaga, o Lyon tritura, o Lyon ruge, ruge alto demais. 3 a 0 pra cima do Besiktas, agora eles precisam de ao menos um gol pra levar essa partida pra prorrogação. Bola recuada aí pro Ozzy Junior, que termina o primeiro tempo, grande resultado até agora, hein, mano. Vamos tranquilo, segundo tempo, provavelmente o Besiktas vai meter pressão, vai se arriscar mais e a gente pode fazer mais gols, mas também, é claro, podemos ficar de boa ali. Pessoal, o Besiktas começa como a gente já imaginava, né, na pressão aí no segundo tempo. Pode ter bola na área, tem essa, defesa, pulamos no momento exato, uma bola queima a roupa, cara, grande defesa. E vem o Besiktas de novo, vai ser pressão até o fim do jogo, eles querem um golzinho no mínimo pra forçar a prorrogação. Tem bola com o Rosier, na linha de fundo ele tentava o drible e é só tiro de meta pro Ozzy Junior. Aí o moleca com o Jetson, já tá chegando o Besiktas, pode bater, defendeu, defendeu, sensacional o Ozzy Junior, um espetáculo de goleiro. Vocês estão presenciando um dos melhores, se não o próximo melhor goleiro do mundo. Ele tá numa fase avassaladora, pegou duas já no segundo tempo, que nos deixaria em maus lençóis, caso essa bola entrasse. Delistre. Aí, velho, agora complicou, vai sair no mano a mano com o Ozzy Junior, moleca, acabou essa sensacional o Ozzy Junior. Ele deu um tapela, veio fraquinha, o zagueiro tirou em cima, graças a essa espalmada do goleirão. Bate pra frente que só dá Besiktas no gol, no jogo, e o Ozzy Junior tá pegando até vento, meu irmão. Cabe mais um pra matar, pra matar agora o Tolisso, vamos, 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 Tolisso. Acabou. O Nyon tá na próxima fase com uma super goleada, que parece ter sido fácil, mas não foi nada, nada. O Ozzy Junior no segundo tempo, ao mínimo, quatro defesaças pra segurar o zero do Besiktas. E o time turco tá sendo eliminado. Ver cá, e aí com o moleca. Olha o Leon tentava alguma coisinha ali, mas tá de boa pra gente. Ozzy Junior tá ali, ó, pede essa. Vamos tranquilinho, espera a marcação vir, a gente sai na qualidade pra fazer uma pontuação boa no passe, hein. Olha o passe que ele meteu ali, cara. Será? Besiktas tá com a passe de bola, tem lançamento, é sério, nossa. Tá tranquilo, recupro, o Ozzy, o Ozzy Junior. Sangue gelado do goleirão pra sair, olha a curtinha ali. Um minuto de acréscimo. Se bora, mano, se bora, time, se bora. Acabou. Que jogaço, mano, seja do nosso ataque, seja do Ozzy Junior, que espantoso ele foi no mínimo. E eleito aí o craque do jogo, galera, aplaudindo ele demais. Partida monumental e bugou até a nossa nota que não tá aparecendo ali. Gente, desde o início da série tava treinando esses três quesitos pra goleiro, mas como vocês sabem, a gente já atingiu o máximo em tudo, né, todos os pontos de habilidade. Então vamos dar uma trocada em pelo menos um deles pra focar em outro exercício. E o que a galera sempre pede é pra ter um cobrador de pênalti. Então vamos treinar pênaltis pesados pra quem sabe um dia a gente ser o cobrador do time. No momento só 26 em penalidades, a gente tem que evoluir demais. E vamos lá então na primeira. Ozzy Junior com seus 26 na cobrança, vem no capricho, preparou, isolei. Isolei na primeira. Começamos mal, hein, véi. Bora lá na barrinha, vai no tempo certo, agora sim, Ozzy Junior! Goleiro defendeu. Mais uma, essa vem no capricho, hein, seguramos ela no ponto exato. Batida colocada, vamos ver se a gente chuta um pouquinho mais forte agora. Não chutei, cara, fraco de novo, mas no canto alto. Excelente. Agora pra dar aquela pancadaça, vem chumbo grosso do Ozzy Junior! Goleirão defendeu, moleque. Mais um. Cacetada de novo, vai chumbo grosso. Golaço, golaço. Nível B, vamos tentar o nível A. E agora é o último, hein. Pra conseguir o nível máximo nível A, a gente tem que ter 3.500 pontos. Conseguimos 4.089. Excelente, meu irmão. Como é pra treinar pênalti, a gente vai forçar agora o pênalti com precisão também, pra evoluir mais rápido. Bora lá então, acertar o alvo agora é o grande objetivo. Na primeira, boa. Vamos lá no segundo também, no meio tá tranquilo por enquanto. Os dados ali bem facinhos, né mano? Chute no meio é tranquilo. E agora é no canto. Agora, ah cara, bati rasteiro, véi. Não, boa. Conseguimos melhorar ainda na finalização. Até agora 100% nas cobranças. Vamos ver essa cacetada ali. Pegou na beiradinha. Espetacular, meu irmão. Vai de novo. Só um toquezinho pro canto. Vai que é tua. Hum, na trave. Segurei demais, cara. Só um toquezinho. Vai. Agora. Vai, 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 vai. Ah cara, no gol, mas não acertamos em cheia. Quem sabe agora? Só um toque. Vai, moleque, nessa placa OZ Júnior. Caraca, véi. Tá difícil acertar o canto ali. A gente acerta demais. Vamos agora. Agora também não foi. Mas a gente conseguiu o nível A, a pontuação máxima. E vamos treinando agora, simulando esses treinamentos até ele evoluir bastante no chute. Seguimos com o goleiro só no mano a mano, mas depois a gente também vai treinar cobranças de falta. Voltamos a jogar a Ligue 1 a um pontinho do PSG. Jogo contra o Lenz nos melhores momentos de OZ Júnior. Se liga no contra-ataque aí do Lenz. É o primeiro ataque deles. Já vem na velocidade, encarando 3, 4. Errou feio, pai. E lá vem cobrança de escanteio. Tá 1 a 0 pro Leon. Bola testada no meio. Fácil, 4 a 0 pro Leon. Reto a final de jogo. Tem um pênalti pro Lenz. A gente vai pegar, irmão. A gente vai pegar. A gente vai pegar. Pegou! OZ Júnior. Terceiro pênalti seguido que ele defende. Cola de esportes novamente agora nos dando um prejuízo. Perdemos 25 mil do dinheiro investido. Rede de restaurantes a gente ficou na média, né? 300 mil investido, 300 mil recuperados. E parece replay, mas não é. A gente vai encarar novamente o Lenz. Mas agora é na Copa da França. Vale vaga nas semifinais. Empate é disputa de pênaltis. Tá 1 a 0 pra gente, mas tem pênalti pro Lenz. Vai, OZ Júnior! Pegou, pegou, pegou! Ih, deram... Ah, mano. Deram outro pênalti, cara. Outro pênalti aos 43 agora. A gente já pegou o quarto seguido. Quem sabe o quinto bate no outro, bate no outro. Oh, bateu! Pegamos de novo! Dois pênaltis no mesmo jogo. Espetacular, OZ Júnior! E o quinto seguido que a gente defende. Como ele tá nessa fase, irmão. A fase tá demais. E fim de papo. Só teve pênalti. A gente goleou o Lenz com 5 a 0. Irmão, notão, né? 8.4, dois pênaltis defendidos. E partida sem sofrer gols. A gente teve 1.250 pontos. Conseguimos os três objetivos. Mas era pra ser uma nota maior, né? Pegar dois pênaltis na mesma partida. Ligue 1. Partida agora contra o Clermont. Clermont e seguimos a um ponto do PSG. Clermont com a posse de bola. Aí o Camisa 11 vai tentar a finta. Deu tapa de lado. Opa! O perigo tá deixando espaço pra bater! Espalmamos! Defesaça! 2 a 0 pro Lyon, mas tem bola. Tem batida no cantinho! Tamo voando! Tamo voando, meu parça! Anota 7.7, 3 a 0. Mais um jogo sem sofrer gols. Se liga que todos os objetivos de compras a gente já comprou. Exceto o último de todos que tá aparecendo aqui. Que no caso é doar dinheiro pro hospital, mano. Pra hospitais. E são 500 mil. A gente acabou de ganhar o nosso salário semanal. Então vamos gastar pra cumprir, cumprir simplesmente todos os objetivos. E vamos ver se vai aparecer mais. Ganhamos 20 mil de lucro na bolsa de valores. E já recuperamos quase toda a grana lá doando pro hospital, né mano? Saiu o sorteio das oitavas de final. Vamos encarar o time da Roma na Europa League. Ozzy Jr. concentradíssimo. Primeiro jogo a gente vai nos melhores lances. E o último jogo da volta a gente vai completo assim como foi contra o Besiktas. Roma no ataque. Opa, de olho no Dybalo. O argentino vem achando espaço. A batida, mande. É gol da Roma. Se eu não me engano é o primeiro gol que a gente sofre nesse episódio. Leon virou rapaziada. Tem bola na área. Tem o Eric tirando. E a gente vai tranquilo pra frente. Eita que a Roma tá morta, hein? 4x1. Vem bola na área. Só olha. E aí vai acabar o jogo. Uma super goleada. 5x1 pra cima da Roma. Segundo jogo nem vai dar pra jogar completo, né? Nossa esqueminha de sempre agora contra o Paris Futebol Clube. Vamos. Vamos controlar o elenco todo. E na última vez que a gente fez isso, a gente defendeu o pênalti com o Ozzy Jr. E o time venceu, né? Agora que o Paris tem um ataque ali. Vamos marcar bem esse cruzamento. Batida na marca do pênalti. Vamos, Ozzy Jr. E agora tem o lançamento. Cadê o Eric? Vai sair na cara do goleiro. Vamos cavar essa nuca. Caprichou. Bonito. Lindo. Defendeu, velho. A cavada demorou um pouquinho. Mas Paris, vamos de marcação. Aí o Piri. Tocou pro Tio B. Lenda da época da Master com a Chapecoense. Tiramos no primeiro lance. Segue novamente o Paris pressionando. Bola na área pro Cade. Tiobi tá livre. Recebeu. Tocou pro meio. Ozzy Jr. Acredito eu que dá pra mandar pro gol, hein? Vamos ver qual é. Preparou lá. Casete vem. Chumbo grosso na barreira. A sobra é nossa ainda. Tocou pro meio. A pancada. Tá dentro. Cadê o Eric? É gol do Lyon. Abrimos o placar. Jogo tá difícil, irmão. E é contra-ataque do Lyon. Olha o Fivre. Vem comigo, Lacazette. Tem uma aproximação lá na direita. A bola é pro Lacazette. Dominou. Bonito. Vai mandar pro gol. Cruzou. Na boa. Atira a defesa. Era pra fazer no rebote. O Fivre. Dominou. Trabalhou. E vem. Vem Arctur. Domina. Acha espaço. Ganha escanteio. Caraca. Tem muito espaço. Boa. Bola no Cadê o Eric. Vamos bater cruzado. Rede. Dois dele. Gol do Lyon. Que vence a parada por 2 a 0. E com duas defesas do Ozzy Jr. Jogadores convocados pra Copa do Mundo. Aí o Ozzy Jr. Tá nela, véi. E será que eles vão querer renovar o nosso contrato? Tá acabando já a temporada daqui a pouco e até agora o Lyon não se manifestou por uma tentativa de prorrogar o empréstimo ou de repente de contratar direto, né? O último investimento que a gente tinha feito lá nas Fragrâncias. Na última vez a gente tinha perdido. Dessa ganhamos 12.500. E agora vamos só juntar dinheiro se não aparecer um outro investimento que a gente ainda não fez. Partida contra Roma ficou 5 a 1 no primeiro jogo, né? Bora simular e rápido. E a gente venceu por 3 a 2 lá na Itália. Excelente 8 a 3 no agregado. Caraca, moleque. Olha só. Surgiram novos investimentos diferenciados que a gente nunca tinha utilizado. Ramo musical. Invista em startup de tecnologia, propriedade residencial e propriedade comercial. Caramba, olha essa. Invista em energia renovável. Inovável. 5 milhões e 700 mil. Que isso, moleque. A gente tem que juntar muita grana. Mas com 816, dá pra gente tentar isso aqui que dá um retorno de quase 100 mil, cara. Com 30 dias, vale a pena. Se liga na tabela. A gente tá com um jogo a menos, mas o PSG já jogou e venceu, né? Estão a 2 pontos da gente. Agora temos um jogo dificílimo contra o Mônaco. Saiu sorteio das quartas de final da Europa League. Eu acho que na teoria a gente deu uma sorte, né? Vamos encarar o Frankfurt da Alemanha. E a 20ª, 9ª rodada. A bola já tá rolando. Excelente, rapaziada. Conseguimos fazer 1x0. Mais um Mônaco. Tem essa bola na área, testada ali, pegou na defesa. Mais uma jogada seguindo com eles. Pode até bater cruzado. Encaixa o AZ Júnior. E termina o jogo. Suado, mas a gente vence o Mônaco por 2x0. Se liga nessa notícia que acabamos de receber aí dos jornais. Primeiro em jogos sem sofrer gols, cara. São 16. 25 partidas, 16 a gente não tomou gol. E no total temos 11 sofridos com uma nota avassaladora de 7,5. A nota média, 7,4. E ele tá no valor aí do mercado de 225 milhões de euros. Galera, tá perguntando pra olhar onde tá o Swindon Town na 4ª divisão inglesa. Já são 38 disputados. O Swindon Town tá conseguindo uma vaga nos playoffs. Será que o nosso time sobe pra 3ª divisão? Lembrando que a gente tá de empréstimo no Lyon. E aparentemente o Lyon não tem a grana pra comprar o AZ Júnior. E as nossas habilidades, como eu disse, relacionadas ao goleiro, a gente já tá com tudo no máximo. Elasticidade, manejo, chute, reflexo e posicionamento. Agora o foco é realmente evoluir outras habilidades. E de repente se tornar realmente um cobrador de falta e de pênaltis. A gente tá com essa vontade. Ele já tá com 20 anos também. Dedicação no ataque é média. Perna ruim 3, finta também 3. Como eu disse, vamos tirar todos os quesitos de treinamento de goleiro. Já que são todos upados no máximo. Estamos treinando o pênalti de precisão e o treino de pênalti pesado. Mas agora é hora de treinar também falta. Como ele é canhoto, especialista na perna e na falta pelo lado direito seria melhor. E vamos na boa. Preparou na mão do goleiro. Vamos dar uma cavada, um chute forte aqui, Rasteirinho. Será que vai dar bom? Capricha vem chute muito forte. Meu Deus. E vem, preparou, mandou. Nossa, velho. Goleiro defendeu. Esse treinamento aqui é complicado até a gente ter uma qualidade melhor pra bater, né? Vamos bater ela abaixo aqui, bem no centro. Uma bola seca. Baixa pela direita, fazendo uma curvinha pra atrapalhar o goleiro. Quem sabe aí vem no talento. Nossa senhora. Vamos lá, cara. Capricha vem. Pancadão. Bola forte. Mas não dá, né? O nosso chute ainda é muito ruim. O goleiro pega todas. Vamos tentar bater ela então com uma curva de três dedos. Será que pega, velho? Três dedos com esse goleiro ainda sem muita habilidade. Trivelinha marota. Será que pega, irmão? Será que pega, irmão? Será que pega? Na mão do goleiro. Bora. Caprichou. Mandou. Goleiro defende de novo. Vai ter essa descobertura no carinho, hein? No carinho. Vem, vem, vem. Bonitinha, linda. O goleiro pega todas. Mais uma tentativa agora chutando bem mais forte. Caramba. É difícil, cara. Vou ser sincero com vocês. Nosso overall ainda tá muito ruim pra bater. Mas vai tentando. Uma hora a gente acerta. Vem, chumbo grosso. Preparou. Mandou. Canhão. O goleiro espalma. Nível C, pelo menos, a gente conseguiu. Tá melhor do que nada. E alcançamos o nível 29 treinando. Agora falta pênaltis de precisão e treino de pênaltis. Mais quatro pontos de habilidade e marcação cerrada desbloqueada. Amistosos internacionais agora contra a Alemanha. A gente não foi pro jogo. A gente só simulou. E o Brasa tomou 2x1. Dois amistosos seguidos contra a Alemanha. E agora quem ganhou de 2x1 foi o nosso time. O Brasil. Com cinco pontos que a gente tem, a gente pode treinar aqui. E principalmente pênalti e cobrança de falta, que era o que a gente já tava fazendo. E olha só. Essa cobrança de falta e força do chute vai ajudar bastante. Vamos treinar ela então pra subir, caraca, moleque. Subimos aí pra 26, 22 pra cobrança de falta e força do chute pra 34. Aí vai dar pra gente passar os próximos experimentos com um pouco mais de tranquilidade. E a força do chute também vamos treinar mais um pontinho pra ela subir pra 37. Seguimos os treinamentos aqui também. A gente tem que melhorar a falta, porém só quando tiver mais habilidade e força do chute. Porque senão a gente não vai passar nunca do nível C. E eu digo pra vocês que a reta final da série dessa temporada tá chegando ao fim. 31ª rodada, se eu não me engano. Na verdade a gente tá indo pra 30ª. O PSG já jogou e já venceu. Botou novamente pressão pra cima da gente. E vamos encarar o Montepelier. Próximo episódio provavelmente a gente já encerra essa temporada. Ou fica bem próximo. Tamo junto sempre. E comenta aí, será que ele vai voltar pro Swindon Town? O Lyon não vai ter grana pra nos comprar? O que será do Ozzy Jr. ao fim dessa temporada? Tamo junto rapaziada.